Olá, naturalista! Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o melhor clareamento para axila e virilha. Eu vou te ensinar o passo a passo aqui de um protocolo básico para que você possa começar a ter seus primeiros resultados e aplicar também nas suas clientes se você é epiladora e recebe muitas queixas de clientes, né, com manchas escuras na axila, manchas escuras na virilha e até mesmo para manchas no busto vai servir, tá bom? E se você não é epiladora, mas trabalha com estética natural ou quer aplicar em você mesmo, também pode, tá bom? E depois, se você quiser ainda se aprofundar no assunto, quiser aprender a fazer vários tipos de protocolos para clareamento de manchas em geral e também para tratamento de foliculite e melhorar no seu pré e pós-epilatório para prevenir intercorrências e agregar valor aos seus atendimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu guia de protocolos naturais para epiladoras que você pode adquirir também com preço promocional. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural e o passo a passo do protocolo que eu vou te explicar aqui hoje consiste em ser realizado com argila, óleo essencial, óleo vegetal e hidrolato. Eu vou deixar aqui para você duas opções, né, duas opções de argilas clareadoras e também, né, uma opção aí que você pode fazer com um blend de óleo essencial e vegetal. Então, vamos do início saber o porquê das coisas e porquê que aparece mancha na axila e virilha, enfim, né, no processo de epilação na maioria dos casos. Porque quando uma cliente, né, aparece com mancha na axila, mancha na virilha, ela pode ser decorrente de processo de epilação, pós-epilação devido a um trauma, uma lesão feita na pele pela cera, pode ser, né, pela temperatura incorreta, por estiramento incorreto da pele, ou seja, a mancha que vai acontecer na axila e na virilha ou até no bulso após a epilação, na maioria dos casos, está relacionada a trauma, né, a lesão da pele. Por quê? Porque a pele não foi preparada corretamente antes da epilação e nem foi recuperada após a epilação. Então, né, se você fizer um pré e um pós-epilatório eficiente, provavelmente você não vai ter manchas, não vai ocorrer manchas, tá? Mas se essa mancha aparecer, você pode fazer protocolos com estética natural para recuperar a pele. Então, põe uma coisa aí na sua cabeça. A maioria das manchas, em 90% dos casos, elas ocorrem por trauma, lesão na pele. Ok? Então, uma mancha é uma lesão, é um processo de hiperclomia pós-inflamatória, correto? Outras causas que as manchas podem ocorrer é por alterações hormonais, fatores emocionais, como o estresse também, genética, né, entre outros fatores externos, como o atrito, não só a decorrente de epilação, mas qualquer mecanismo de lesão na pele pode ocorrer mancha, tá? Então, se a mancha é uma lesão, como que a gente faz para tratar essa mancha? Quando a gente tem uma lesão, o que a gente faz? A gente trata com ativos calmantes, regeneradores, anti-inflamatórios e cicatrizantes, ok? Se você tem essa mancha, ocorreu após a epilação, você precisa cicatrizar a pele, regenerar a pele, calmar, repor barreira da pele. Então, é dessa maneira que você vai conseguir o clareamento da mancha. E por que é possível você ter esse clareamento da mancha com estética natural? Porque as argilas que eu vou te mostrar aqui, elas têm minerais que fazem na regeneração da pele, que agem na recuperação de barreira e protegem a pele. E os olhos que eu vou te mostrar aqui, tem ação regeneradora, cicatrizante, anti-inflamatória e também clareadora, tá? Um detalhe muito importante é que esse tratamento, ele pode ser realizado somente a cada 7 dias. Ele não pode ser realizado no pós-epilatório imediato, não é indicado o uso de argilas no pós-imediato, então vai fazer depois de 7 dias que epilou, tá? Então, 7 dias após a epilação que você pode realizar esse protocolo aqui, combinado. E se você quiser saber o seguinte, já que eu faço qual o protocolo dali 7 dias e depois a 14 dias, 21 dias, qual que é o plano de tratamento que eu tenho que fazer com essa cliente pra ter resultados efetivos e duradouros no tratamento da mancha? Aí, pra isso, você vai encontrar a resposta lá no meu guia de protocolos naturais para epiladoras, tá bom? Que eu falei que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Portanto, começando agora o protocolo, a gente tem que saber que todo protocolo tem o quê? Um começo, um meio, fim. Ele precisa seguir uma ordem exata pra acontecer. Então, como eu tava falando, depois de 7 dias que você vai realizar esse protocolo, outro detalhe muito importante é que ele não pode ser aplicado em região de mucosa. Então, se você for aplicar na virilha, somente na região da pele, tá bom? Não pode ter contato com mucosa. Combinado? Ficou claro isso? Isso é muito importante também, tá bom? Não pode colocar argilas, óleos essenciais, vegetais e mucosa. Então, vamos começar do início aqui o protocolo. Vamos lá. Todo protocolo, ele tem que começar com higienização da pele. O que você pode usar pra fazer a higienização da pele? Hidrolato. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você ainda não sabe o que é hidrolato, né? Hidrolato são águas florais provenientes dos óleos essenciais. Então, é um produto derivado do óleo essencial. E, por exemplo, essa aqui é de lavanda. Então, ela veio do óleo de lavanda, logo ela vai ter as propriedades, os princípios ativos do óleo de lavanda. Não tão concentrado quanto o óleo essencial, porque isso aqui é uma água floral. Ele tem bem menos concentração de óleo essencial nele. Mas ele já vai ter as propriedades. Então, qual que é a propriedade do hidrolato de lavanda, do óleo essencial de lavanda? Cicatrizante, curativo, depurativo, equilibrante, calmante. E ele também tem ação antisséptica. Vai ser ótimo pra higienizar a pele. Como que você vai higienizar a pele? Tem duas maneiras. Você vai agitar ele, vai espirrar na sua pele, na região que você quer higienizar, ok? Vai pegar o algodão e vai fazer movimentos de arraste, ou você vai borrifar o hidrolato direto no algodão e passar na pele. Aí, higienizou. Não precisa passar sabonete, tá bom? Não precisa passar outras coisas, porque geralmente o sabonete que vocês usam não é natural. Então, não pode ter produto sintético misturado com produto natural, que o seu procedimento não vai dar o mesmo resultado. Então, eu indico higienizar com o hidrolato, correto? Depois que higienizou, se a pele estiver íntegra, você vai fazer a esfoliação. Exemplo, se é aquela mancha antiga, que faz muito tempo que a pessoa tem a mancha, você pode esfoliar. Se essa mancha é recente, acabei de epilar, deu dois, três dias, a cliente mandou uma foto que ela tá com mancha na axila, eu peço pra ela voltar, dali sete dias, eu vou esfoliar? Não, porque ainda tá no processo de lesão. Então, você não pode lesionar uma pele que já está lesionada. Também, se a pele estiver bem íntegra, cicatrizada. Nesse caso, a segunda etapa de esfoliação, ela vai servir pra retirar as células mortas, né? E aumentar a permeabilidade dos demais ativos que você vai passar lá. O que isso significa? A permeabilidade da argila, a argila vai permear melhor, o óleo vai permear melhor, vai entrar mais na pele, tá? Pra que vocês entendam. Só vai esfoliar se a pele estiver bem íntegra. Qual que é o outro lado bom da esfoliação? Ela já vai ajudar, né? Tirar um pouco ali do pigmento, do excesso de pigmento na pele, porque também vai ter renovação do celular. Então, é bom que vocês esfoliem. Eu sempre indico esfoliar, né? Com o esfoliante cristal de quartzo, tá? Que eu já mostrei em outros vídeos dele aqui pra você. E você pode hidratar ele, ele é em forma de areia, né? Você pode usar ele com óleo vegetal, por exemplo. Então, você pode fazer esfoliação com óleo vegetal de rosmosqueta, com óleo vegetal de girassol, ou você pode hidratar ele com hidrolato e fazer a esfoliação. Sem estar em contato com a mucosa, combinado? Serve para pulso, axila e virilha. Continuando, pra terceira etapa, que vai ser a tonificação. Então, você higienizou a pele, ok? Esfoliou a pele, estive em íntegra, agora você vai tonificar. É necessário tonificar se eu já usei hidrolato antes? Sim, por quê? A primeira etapa de higienização, a gente colocou o hidrolato e fez movimento de arraste pra limpar. Essa terceira etapa, a gente tem que deixar a pele absorver o hidrolato. Pra ela ser mais hidratada, mais nutrida. Então, nessa terceira etapa, você vai só borrifar. Explica pra cliente, fala, olha, eu vou espirrar aqui, vou borrifar pra cliente não assustar. Fica um pouco geladinho também. Então, você vai informando as etapas do protocolo, combinado? Então, você fala, olha, agora eu vou borrifar o hidrolato aqui, dá licença. Aí você vai lá, borrifa no local da mancha e espera secar. Enquanto serve, o que você vai fazer? Sua máscara de argila pra passar, sua pasta de argila, combinado? Então, preste atenção como o hidrolato é versátil, tá? Se você não tiver hidrolato, você pode usar água termal. A gente usou hidrolato para higienizar a pele. Usamos o hidrolato pra tonificar a pele. Agora, você pode usar o hidrolato pra hidratar a sua argila. Por quê? Ele vai potencializar o efeito da sua argila. Vai dar mais efeito do que você só hidratar com água. Por quê? Porque ele tem as propriedades de óleo essencial, lembra? Então, ele vai potencializar a sua argila. Então, agora você vai precisar do hidrolato, né? Uma colher medidora, que essas aqui você encontra no 99, pra fazer a sua máscara correta aqui de argila. Eu deixei duas argilas aqui, as principais argilas para clareamento. Que a primeira você já conhece, que é a argila branca, né? É muito conhecida para clareamento, mas ela não é melhor. Se você não sabia disso, tá sabendo agora, pasma, hein? Pode ficar passada. Porque a melhor argila para clareamento, gente, é a argila dourada. Por quê? Ela é rica em potássio e o potássio, ele participa muito da regeneração celular. Ele vai agir lá na lâmina basal da pele. Vai fazer com que as novas células que nasçam, né? Nascem sem a influência do pigmento. Então, ao longo prazo, você vai tendo o clareamento total da mancha. Então, as minhas alunas têm resultados incríveis no clareamento. Já que se livrida, principalmente melasma, quando elas começam a usar argila dourada. Então, ela é mais potente, sim, que a branca. Mas já que eu não tenho a dourada, pode usar a branca. Já que eu usei a branca numa sessão, posso usar a dourada na outra e vice-versa? Pode, tá bom? E aí, se você quiser saber mais sobre como fazer os protocolos personalizados para clareamento, potencializar sua máscara de argila com óleo essencial, etc. Lembre-se do guia para doadoras que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Qual que é a dosagem aqui para você fazer uma máscara que fica consistente na dosagem correta para você aplicar na pele? Por quê, gente? Vocês erram muito. Ela não pode ficar muito líquida e nem pode ficar muito grossa. Porque senão não vai dar o resultado que você quer, tá bom? E essa quantidade que eu vou passar aqui, ela vai variar também do tamanho do local que você está fazendo o clareamento, tá? Se for na axila, essa quantidade é suficiente para passar nas duas axilas. Se for só na virilha, é ideal para passar só na virilha, né? Vai dar a quantidade ideal. No bulso, vai sobrar, tá? Então, se você for fazer no mesmo dia axila e virilha, pode ser que você tenha que dobrar essa dosagem. Mas eu vou ensinar aqui a dosagem básica, que é o quê? Aproximadamente 10 gramas de argila, tá bom? Que vai dar uma colher de sopa de argila dourada, tá? Assim, ó, bem medida. Você vai colocar aqui no teu recipiente. E aí você vai pegar a mesma quantidade de hidrolato. Que vai dar uma colher também de sopa de hidrolato. Aí você vai pegar a tua palito descartável. Espátula descartável. Por que tem que ser descartável? Porque essa mesma espátula aqui você já vai aplicar na pele da cliente. Depois vai descartar ela. Lembrando que você não pode usar a mesma espátula de cliente para cliente. Porque isso aí é contaminação cruzada. Você não pode deixar a argila que sobrou, se sobrar, para usar em outra cliente. Também não. Tem que jogar fora, tá? Contaminação cruzada. E a gente tem que ter aí uma noção de biossegurança, tá bom? Agora vamos mexer aqui até ficar homogêneo. E você vai ver que essa dosagem que eu ensino já vai ficar perfeita, correta para você aplicar na pele. A textura da argila tem que ser essa aqui, ó, gente. Bem espessa, tá? Ela não vai ficar caindo fácil do palito na hora que eu pego. Ó. Ó, demora para cair, ó. Tem que dar uma chacoalhadinha, tá? E ela também não fica dura, né? Quando ela fica dura, não cai do palito de jeito nenhum. Tá muito grossa, tá? Tem que ficar assim. Então, a máscara tá pronta para passar na pele. Então, vamos supor que a mancha esteja aqui, que aqui seja a axila. Você vai passar uma camada bem grossa, ó, nessa pele. Vai depositar e vai deixar ela agir. Não pode deixar secar na pele, ok? Por quê? Quando seca, a argila perde as suas propriedades e vai irritar a pele. Vai ressecar a pele, porque ela vai começar a puxar a água da pele para ela, tá bom? Então, se você já usou a argila e não gostou do resultado, ficou com a pele seca, ficou com a pele pinicando, coçando, pode ser por esse motivo. E aí, se tem que tirar antes de secar. Como que eu faço para essa argila durar mais tempo, se essa mancha tá bastante tempo na pele? Você vai pegar a argila e vai fazer uma segunda camada? Ou você vai pegar o hidrolato e vai pôr rinfar de novo para deixar a argila hidratada? E reparem, né, a espessura, né? Para enxergar bem. Eu posso fazer até um desenho aqui no meio, ó. Tá? Que você vai ver que, ó, vai ficar bem grossa aqui do lado. Se você fazer aquela assim, muito fininha, que dá para ficar transparente, dá para ver até a pele da pessoa, ó, a diferença da espessura. Ela vai secar mais rápido, não vai fazer o efeito que você quer ir, né? Quanto mais grossa, maior a espessura, melhor. Combinado? Então, você vai deixar mais ou menos de 5 a 10 minutos, vai ficar observando. A hora que começou a secar em volta, já tá na hora de retirar a argila da pele da cliente, tá? E aí, enquanto a argila fica ali secando, tem que ficar de olho, você vai fazer o blend de óleo finalizador para passar. Então, vou enxar com a minha mão e a gente já vai fazer o blend de óleo. Vamos fazer agora o blend de óleo. E é importante também que você se atente à dosagem. A dosagem tem que estar correta para não ter nenhum tipo de intercorrência, tá bom? No seu tratamento, porque os óleos essenciais são extremamente concentrados. E você tem que usar a dosagem que eu vou falar aqui. Então, para que você use o óleo com segurança, você vai usar apenas uma gota de óleo essencial para cada 2ml de óleo vegetal. Se você for passar na axila, por exemplo, essa quantidade dá para aplicar nas duas. Se for na virilha, dá para aplicar na virilha toda também. E se você for fazer mais regiões no mesmo dia, então você tem que aumentar a dosagem, tá bom? Eu separei aqui o queridíssimo, maravilhoso óleo vegetal de rosa mosqueta, que ele é um dos número 1 em clareamento de pele, né? Pela sua potente ação cicatrizante, regeneradora, renovadora da pele. Então, para qualquer tipo de mancha, de ferida, de cicatriz, de lesão, ele é excelente para ajudar. Então, lembra que a mancha é uma lesão, por isso ele é um dos mais indicados. Se você quer saber outros tipos de óleos clareadores, o que usar ao longo do tratamento, adquira o guia aqui, tá bom? Vamos lá. E eu separei o óleo essencial de palma rosa, que também tem ação clareadora. E aí, qual que é a dosagem que eu falei? 2ml de óleo vegetal para uma gota de essencial. Já que como é que eu sei quanto que é 2ml? 2ml vai dar aproximadamente, né, 50 gotas de óleo essencial, por quê? 1ml vai variar ali, né, de 25 gotas a 30 gotas. Para ficar mais fácil, se você tem o óleo vegetal da Abril, ou se você tem um óleo vegetal que ele vem com o bico dosador, esse bico dosador aqui, ó, já equivale a 1ml, tá bom? Então, é só você pegar a sua cubeta, aqui tem 1ml, vou pegar novamente. 2ml. Aí eu venho com o meu óleo essencial, coloco uma gotinha, misturo, e aí você vai estar de luvas, tá pronto para aplicar na região da mancha. Então, é só você pegar com a própria polpa do dedo, não precisa pincel, tá? Você vai aplicar na mancha, perceba que vai render bastante. E aí você faz uma camada grossa também, como se fosse uma máscara de óleo, não deixa bem ralinho não, e deixa agir aí de 10 a 20 minutos, e depois você pode fazer, né, movimentos circulares para permear melhor na mancha, tá bom? Aí deixa agir de 10 a 20 minutos, se essa mancha está mais escura, deixa mais tempo. Como que eu vou retirar já? Primeiro com o algodão seco, para retirar o excesso, depois você pode passar o algodão molhado. Detalhe muito importante aqui, se for no busto, você tem que finalizar o procedimento com protetor solar físico. Já tem um vídeo aqui no canal explicando, mostrando qual que é o protetor solar físico, tem que ser um protetor natural, tá? Se você usa químico, vai piorar a mancha, vai arder a pele, enfim, tem que ser um protetor natural. Agora, se o tratamento for axila e virilha, que a cliente for colocar a roupa dela, não é necessário passar o protetor solar se você não tiver. Se você tiver, aplique em todas as situações, tá? Que ele é uma etapa de hidratação a mais, e se for protetor solar natural, ele tem ativos clareadores também, que vai dar mais resultado no seu tratamento. Essas foram as etapas básicas de um protocolo para clareamento de axila e virilha, que já dá para ter um excelente resultado na primeira sessão. Para ter mais resultados, você continua o tratamento, tá? Você pode aplicar esse tratamento que eu te passei aqui mais vezes, ou você pode variar os seus tratamentos, fazer os seus tratamentos personalizados, né? Depois de 14 dias, 21 dias, até chegar a próxima epilação, e também preparar bem a pele antes e depois para prevenir futuras manchas, e também para prevenir foliculite. Se você quer aprender como fazer protocolos de pré e pós-epilatórios para prevenir qualquer tipo de intercorrências, surpreender as suas clientes, entregar algo a mais, agregar valor aos seus procedimentos, saber como prevenir ou tratar foliculite já existente, e até mesmo fazer blends de óleos para você vender, para aumentar o seu faturamento, e o melhor, né? Entregar mais resultados de verdade para as suas clientes, é só você adquirir o meu guia de estética natural para epiladoras, clicando na descrição do vídeo, tá? Onde que fica a descrição do vídeo, Jaque? Onde você está assistindo, que está escrito o título do vídeo, vai ter uma setinha, você clica nessa setinha, vai abrir toda a descrição do vídeo, você clica no link azul, para você adquirir o guia de protocolos para a estética natural. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula de estética natural. Deixa aqui seu comentário se esse vídeo te ajudou, se ficou alguma dúvida, que eu vou responder também. Nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo, e eu vejo você no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.